Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha guinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó, o chumete e o cavarinho Eles nunca andam só Quando sai pra passear levam a égua Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó, 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 Pocotó Minha guinha Pocotó, 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 Pocotó